Barbie Raquel, boneco quebraia, novela Barbie, fina estampa, vai começar Caplito Especial. Primeiro Caplito, vai começar agora, 2020 para você. Ela é Griselda que veio de Portugal para o Brasil, batalhar, ela é mãe e pai para os filhos dela, Griselda. Oi Griselda, oi, é bom te ver de novo aqui na lotérica, o que você quer? Eu quero um bilhete de loteria, eu não perco a esperança de um dia eu ganhar dinheiro, o mesmo número de sempre? O mesmo, você acha que eu vou mudar? Eu não mudo. Tá bem, Pineirão, eu pego aqui para você. Toma, tenha um bom dia para vocês aí. Obrigado. Ô Griselda, ô português, vem conversar com você, eu sou louco por você, estou apaixonado. Esquece, eu já disse depois que meu marido me abandonou com meus filhos, que sou mãe e pai deles. Eu trabalho em porta-porca, eu sei de porta-porta, isso mesmo, porta-porta, fazendo bico, vou colocar comida na mesa e pagar a faculdade do Atenor, José Atenor, para poder ser um doutor, você ficar aí. Eu já disse que eu não quero nenhum compromisso com você, vai procurar outra. Mas Griselda, outra. Eu ainda conquisto essa Griselda, raio. Cadê mamãe? A sua mãe, a rainha do Nilo, está lá dentro. É mais alguma coisa, quer senhorita, quer senhorita Patrícia? Não, já pode ir, Clô, está bem. Ai, eu vou, vou, vou pra cá, pra fora. E aí, motorista? E aí? Você fez alguma coisa de errado? Eu não quero saber nada, eu estou estressado. Ah, você é muito chato, calha a boca. Está bem, eu vou pra lá, pra dentro, não aguento você. Ai, esse motorista é chato. Meu amor, Rine, você tem que ir mesmo para aquele restaurante? Claro, eu sou chefe de lá, querida Tereza Cristina, estou aqui. Rine, você não pode ficar um pouquinho comigo? Por favor. Não, Tereza Cristina, estou aqui. Até mais tarde, querida. É a gente tudo, por... Finalmente a gente tem que conhecer o rapaz que anda com a nossa filha. Está bem. Até mais tarde, querida. Viu? Até mais tarde. Até... Eu vou pro meu restaurante. Precisa de mim, senhor? Oi, colô. Oi. Doutor Rine. Cuide de Tereza Cristina, pode deixar que eu vou cuidar dela. Eu vou confiar em você. Está bem. Precisa de mim, como eu ia falando? Não. Eu só vou buscar um negócio. Um presente da Patrícia, que ela vai ganhar. Eu só vou buscar isso e já volto. Vou no restaurante e já volto já, já. Está bem, patrão? Cuide da casa. Pode deixar, patrão. Oxi. Sabe como essas coisas... Meu filho, o Atenor, ainda bem que eu te vi... Oh, lá. Isso é roupa que ela viste? Que vergonha. Eu vim te ver, filho. Eu vim trazer o lanchinho pra você. Shhh, mamãe. Na frente dos meus amigos, da faculdade, eu não sou mais criança. A senhora não era pra vir. Você está com vergonha de mim, Atenor? Sabe que eu criei vocês. Seu pai me abandonou. E eu virei pai e mãe de vocês. Ter vergonha do que eu faço? Graças a mim, o dinheiro que eu dou, você paga a faculdade. É com esse dinheiro da mulher que você está com vergonha, que é sua mãe. Que você paga a sua faculdade e a sua cervejinha. Seus luxos com seus amigos. Não tenho vergonha da senhora, mas a senhora está me tratando igual uma criança. Por favor, eu não sou criança. Eu só queria trazer um lanchinho pra você. Somente isso, igual toda mãe faz. Para os filhos. Mamãe, mas eu tenho que ir. Eu estou aqui com meu amigo ali, meu amigo Rafael. Estou ali com uma amiga. E eu tenho outra amiga. Você está me passando vergonha na frente deles. E está bem, Atenor? Não vou te incomodar. Nem isso não, mamãe. Sabe? Me deixe. Me deixe. Ter vergonha de mim. O que eu fiz pra merecer isso? Não sei o que. O que eu fiz pra merecer isso? Agora só que me faltava. Meu filho, eu tenho vergonha. Ei, o senhor está ficando maluco, é? O senhor quer que eu te estropelasse? Pra eu poder ir preso? Tem um propósito para... O propósito para me denunciar, me processar? Ei, o senhor olha pra mim o que eu estou falando. Oh, você não é senhor? Eu sou senhora. E daí? Só porque eu estou vestida com essa roupa, eu faço isso. Honestamente, e eu tenho orgulho disso. Eu tenho filhos para sustentar, não tenho marido. Nem não devo satisfação pro senhor, que é assim que eu levo a comida pra casa. Isso é uma honra. Não seja machista. Todos os homens são iguais. Eu sou marido de aluguel. E eu posso ajudar o senhor, se eu ainda precisar de mim. Eu não quero te ofender, não. Me desculpe, não sabia. Prazer. Eu sou... E nem a senhora tem ideia do que a senhora fez? Olha só, isso daí é o presente da minha filha. A senhora desmanchou o laço. Eu faço tudo. Marido de aluguel faz tudo. Eu vou consertar esse laço aí. Tem que deixar uns trinco, porque eu sei, tem uma esposa chamada Teresa Cristina. E se ela reparar, ela vai ficar brava. Ela quer tudo normal. Pode deixar aqui, eu não vou decepcionar o senhor. Vou pegar minhas ferramentas. Tchuc, 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 tchuc. Aqui está. Gostou? Oh, ficou bom. Muito obrigado. Só tá um pouquinho meio sujo. De poeira. Mas tudo bem. Eu não tenho a culpa. A culpa é do senhor. E eu tenho que... Pimeirão, você é demais. Obrigado, obrigado. Pimeirão, você é demais. É, não deu satisfação para o senhor. Ei, qual é o seu nome? Meu nome é Renê e o senhor eu te perguntei. Não é... Não deu satisfação me dizer meu nome agora, não. Você é muito grosseiro e até logo. Oxe, essa senhora é muito engraçada. Eu vou para casa. Ô, senhor Renê, já chegou. Cuide do meu carro. E aquele carro, eu sei. Eu tive um contratempo no trânsito. Eu discuti. Mas já resolvi tudo. Coisa, Tereza e Cristina não vão gostar. Eu me entendo com ela. Só posso ter coisa do meu carro. Sim, senhor. Amor, você já chegou? Eu vou lá, ele já chegou. O que houve com o carro da nossa filha? O presente que ela... Tá todo desarrumado. O laço não é para estar assim. Porque o laço está sujo. Tereza e a Cristina. Só importa só que ela vai ganhar o carro. Ela vai gostar. Foi uma mulher aí. Uma mulher que a gente discutiu. E ela... Aí sujou. Depois ela me pediu desculpa. Ela agitou. Tá tudo certo. Você não devia confiar nesse suburbano. Esses pobres. Eles são honestos. Eles trabalham. Para sustentar a família. Eu quero falar com essa mulher do que fez. Eu vou reclamar. Eu vou processar ela. Não precisa, Tereza e a Cristina. Fique quieta. Você está ficando louca. Você está me chamando de louca, Renê? Ei? Eu sou sua mulher. Mas você tem que se acalmar. É importante que a nossa filha goste. Está bem. Mas na próxima vez você vai deixar fazer o que eu quero. Viu, queridinho? Está bem. Cló, venha para dentro que eu preciso de você. Cló, minha mulher está chamando. Eu já estou indo, senhora. E a Patrícia vai amar o escarrão. Queria ter um desse. Mas isso é o meu salário todo. Eu vou ir. Que a princesinha do Nilo, ela está me chamando. O que será que vai acontecer? Até o próximo capítulo, novela Barbie Fina Estampa. E a Patrícia vai amar o escarrão. E a Patrícia vai amar o escarrão.